Além de contracenar com grandes atores e atrizes, o nosso querido Antônio Fagundes, o Fagundão, ao longo de sua carreira, também já atuou ao lado de pequenos atores. Vejam só, pequenos mesmo, bebezinhos. É verdade, o Fagundão é praticamente um rei dos baixinhos. As cenas dele com o Antônio, o filhinho da Carol, o personagem da Camila Pitanga, são muito fofas. É verdade, mas a carreira de babysitter do nosso querido amigo Fagundão é bem mais antiga. O cara tem experiência no assunto, ó. Pelo visto, não foi só a Carol quem andou conquistando o Raul. Aqui, seu Raul. É, menina, que coisa linda. Ele é lindo. Ele é. Parecido com você. Antônio, o pequenrucho mais cuti-cuti da novela, também tem sido paparicado pelo namorado da mãe. Lembra não, que gente medrosa. Essa experiência do ator em lidar tão bem com a criançada já vem de longa data. Quer dizer, eu sou da velha escola. Por amor, Atílio vivia bajulando o fofo do Marcelinho. Olha quem veio visitar o avô torto. Ele sequer desconfiava que o seu netinho emprestado era, na verdade, o seu filho de sangue. Ele nasceu no dia que meu filho nasceu e morreu. Então, olhar pra ele é como se estivesse olhando pro meu filho, imaginando como ele estaria se estivesse vivo. Quando o menino ficou maiorzinho, retribuiu da forma mais emocionante todo esse carinho. Papai. Meu filho. Papai e mamãe somos nós. Papai e mamãe. É, Marcelinho, essa é a vovó. E esse aqui, ó, é o vovô torto. Quem pegou carona na boleia do caminhão de Pedro e Bino foi um bebê, que mesmo se esgoelando tanto, conquistou a dupla. Com isso, o caminhoneiro foi obrigado a dar banho, aprender a trocar fraldas e até improvisar uma mamadeira pro peito. Em outro episódio, o Pedro trocou altas ideias com uma menininha linda. Parecia papo de gente grande. Não quer me contar por que você tá triste? Hoje tem teatinho. Eu não ia escorrer. Eu vou fazer papel de índia. Você não quer fazer papel de índia? A minha mãe não vai poder ver a peça. E pra agradar sua baixinha, o motorista encarnou um papel que nunca havia feito nesses anos todos de estrada. O caboclo d'água é um gigante. Mora numa gruta de ouro. Na parte mais linda do rio. O maior prazer de leal, o vovô garotão de tempos modernos, era mimar as suas quatro netinhas. Mas como tão lindas as minhas jabutinhas. Vô, será que você pode dar uma sabete pra gente? Não. Quem pode negar? Tá vendo só como o Fagundão é mesmo o rei dos baixinhos? Agora tá mais que explicada toda essa afinidade que o Raul tem com o pequeno Antônio. Criei dois meninos, uma hora ou duas cuidando de um bebê. Isso é mole para nós.